Senhoras e senhores, conheçam o meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Adaptações de obras nostálgicas sempre têm o trabalho duro, às vezes árduo, de fazer jus justamente à obra original. Claro que toda adaptação tem esse peso, mas quando mexe com o nosso emocional, quando mexe com o nosso passado, com algo que nos marcou principalmente na infância, esse trabalho é redobrado. Porque a gente quer ver aqueles personagens retratados da maneira mais fiel possível. A gente quer sentir toda aquela experiência, aquela emoção que sentíamos ao ver a obra original. E com Scooby-Doo, é exatamente isso que acontece. Essa adaptação de 2002 retrata esse grupo que a gente que teve a infância marcada pelo desenho já conhece. Fred, Velma, Salsicha, Scooby e Daphne. E algo que podemos dizer logo de início é que o filme já começa com esse grupo estabelecido. No sentido deles já estarem há muito tempo fazendo o que eles fazem de melhor, caçando monstros e resolvendo mistérios. Como a gente sabe, eles são garotos enxeridos e que se metem sempre num cenário onde um vilão, uma pessoa fantasiada, deseja buscar benefício próprio, assustando outros. Só que no caso do filme, o grupo já tá há tanto tempo estabelecido que os conflitos começaram a surgir. A gente não vê todos eles ao longo do filme, obviamente. Mas a gente vê a exaustão, quando todos eles já estão de saco cheio. Menos, claro, o Salsicha e o Scooby. A Velma, o Fred e a Daphne têm problemas mal resolvidos entre eles. Talvez até não verbalizados, mas fica claro que um tem algum tipo de birra com o outro. E isso é até normal porque eles são um grupo, vivem juntos o tempo todo e a convivência não é nada fácil. É preciso paciência, maturidade e às vezes ceder bastante. Confesso que isso me deixou um pouco chateado, porque assistindo ao desenho eu nunca senti, na verdade eu não lembro de ter visto algo semelhante, onde eles se separam porque desgostam de características um do outro, porque já estão de saco cheio de serem jogados para escanteio, de não receberem tanta atenção ou de não receberem os créditos devidos. Ou no caso da Daphne de sempre ser a donzela em perigo. É claro que para um desenho esses arquétipos funcionam, porque toda a estrutura do material original é baseado nisso, nesse padrão. Sempre vai ter um monstro que na verdade é uma pessoa fantasiada, sempre vai ter o Salsicha e o Scooby resolvendo os mistérios de forma aleatória. E com muita ajuda do acaso, o Fred vai montar o plano e falar para eles se separarem e procurar pistas, a Daphne, justamente, vai acabar sendo pega em algum momento para poder ajudar a resolver o mistério e a Velma é a cérebro da equipe. Mas sabendo que essa estrutura é, digamos, batida, não necessariamente ineficaz, e levando em consideração que são atores de verdade ali, o diretor sabia que precisava dar um teor mais realista, que já é inerente, mas não daria para trabalhar exatamente da mesma forma que funciona no desenho. Porque, querendo ou não, quando se trata de uma animação, a nossa suspensão de descrença é obrigatoriamente mais alta. A gente aceita e releva muita coisa que acaba sendo difícil em um live action, por mais que seja baseado em um desenho animado. Dito isso, os personagens têm essas características muito mais ressaltadas e que, pessoalmente falando, eu não lembro de serem tão marcantes. Por exemplo, o Fred é bem narcisista e até egocêntrico, sendo que no desenho isso nunca ficou tão ressaltado assim. É lógico que tem algumas sugestões, algumas falas e ações do personagem indicam isso, mas, novamente, se tratando de um live action, de pessoas reais, o filme faz questão de ressaltar esse estereótipo. Da mesma forma com a Daphne, que no caso dela é até mais específico porque ela é basicamente uma patricinha, só que o tempo todo tenta se provar não ser tão superficial ou fútil como o estereótipo manda. Tanto que a gente já começa o filme com ela insatisfeita por ser sempre apega, por ser justamente a donzela em perigo. Ela não quer mais bancar esse papel, ela não quer ser mais apenas um rostinho bonito. Ela tem conteúdo e quer mostrar. No desenho, pelo menos no clássico, não existe esse objetivo da personagem porque ela não é tão, digamos, patricinha como é no filme. Na verdade, dá a entender porque quando a gente já conhece a personagem, ela já tá passando por essa mudança, essa progressão. Mas tudo indica que no passado, ela desempenhava esse papel de garota superficial que provavelmente gosta de ir ao shopping fazer compras e passa muito tempo se arrumando e fazendo maquiagem do que dando atenção ou prioridade a outras coisas. Já a Velma, no live action, é extremamente inteligente. De um nível absurdo mesmo. Tanto que ela até consegue desvendar linguagens antigas com extrema facilidade. Ela também é inventora, praticamente uma cientista, entende de física, química e junto aos quebra-cabeças dos mistérios com extrema facilidade também. No desenho, ela realmente desempenha esse papel, mas não fica tão explícito a sua genialidade, essa é a palavra mesmo, a personagem, até chegar aí pra NASA, tamanha sua inteligência e perspicácia. No filme, a sua revolta é até justificada porque ela é o cérebro da equipe, ela junta todos os pedaços dos mistérios, mas quem fica com todo o crédito, com toda a atenção, acaba sendo Fred. Que por mais que tenha o mérito de montar o plano e agir como um líder, fica resumido ao estereótipo do bonito, porém, burro. Já o Salsicha e o Scooby são os que, de fato, remetem praticamente 100% às suas contrapartes da obra original. Os personagens são idênticos, tanto fisicamente quanto em essência, ao Salsicha e o Scooby dos desenhos animados. Não só porque eles comem bastante, não só porque eles têm esse apetite insaciável, mas pelas piadas, pela interação, pela amizade entre o Scooby e o Salsicha, que realmente é algo bonito e até emociona em alguns momentos, é seguro afirmar que as passagens mais engraçadas acontecem e provém justamente dessa dupla, e também acho que não é exagero dizer que eles são o coração da equipe, porque, diferente dos outros que escolhem se separar e trilhar caminhos diferentes, eles ficam dois anos nessa carreira solo, digamos assim, o Salsicha e o Scooby não só ficam juntos como não queriam que isso acontecesse. Por eles, a equipe, a turma, continuaria unida. Ou seja, eles são os personagens que preservam, que priorizam a amizade. Tudo bem que isso vem muito de uma pureza e de uma inocência, que até acaba sendo surreal, mas os personagens de fato são assim. E até por isso mesmo é muito mais fácil se afeiçoar por eles. Até porque, por mais que os outros personagens tenham complexidades, eles acabam tendo seus defeitos muito mais ressaltados. Por exemplo, a Velma é muito cisuda e séria, a Daphne acaba sendo chata muitas vezes, e o Fred, como eu falei, é narcisista, então ele fica se vangloriando, se elogiando o tempo inteiro e falando muita coisa estúpida. Enquanto o Salsicha e o Scooby, na maior parte do tempo, estão brincando, muitas vezes assustados, mas soam tão autênticos e naturais que é impossível ficar incomodado com eles. Mas uma coisa precisa ser dita para ser justo. O filme é extremamente fiel em essência aos desenhos. O senso de aventura, aquele clima dos desenhos animados, é resgatado com extrema fidelidade. Podemos dizer que a estrutura da animação é reproduzida ali no live action, dadas as devidas proporções e alterações, mas, de forma geral, o filme parece uma aventura dos desenhos animados, mas com atores reais. Tirando todas essas alterações e até a atenção às peculiaridades de cada personagem, a aventura como um todo, na Ilha do Espanto, carrega toda a essência, o cerne das aventuras originais dos desenhos animados. E realmente isso é um grande mérito a ser elogiado. E claro, como não poderia ser diferente, toda essa aventura solo de cada um acaba juntando novamente a equipe, e no final, eles voltam a ser a Mistério S.A. de sempre. E esse resgate da essência da obra original é tão verdadeira, que as enviravoltas que são tão marcantes das animações estão presentes no filme, e até uma atrás da outra, uma mais surpreendente do que a outra. Então, pra resumir, Scooby-Doo, de 2002, live action. Como um filme isolado, é muito divertido, tem momentos verdadeiramente engraçados, claro que é um tipo de humor mais bobo, até inocente, por mais que existam algumas referências. Para adultos, porém, funciona para um público infantil, tranquilamente, e como uma adaptação, resgata muito bem, de forma eficiente, toda a aura e essência do material base. Como dito antes, os personagens têm suas características, digamos, negativas, ressaltadas, que na verdade, servem muito mais pra desenvolvê-los, e tornar a redenção deles muito mais dramática, do que a uma deturpação dos personagens. Porém, chama atenção, causa uma certa estranheza inicialmente, porém, nada que estrague a experiência. Por fim, outra coisa que me chamou bastante atenção é que, diferente do que acontece nas animações, onde sempre o monstro é uma pessoa, nesse, existem realmente monstros que são criados. Tudo bem, por tecnologia, mas eles estão ali. Caso não fosse desvendado esse lado moderno de tecnologia de fato, poderia passar simplesmente como sobrenatural, misticismo. Tanto que até tem personagens que carregam esse lado mais de superstição. Não é como se fugisse da proposta do material original de sempre revelar que o mal está nos seres humanos, e não no externo, em algo inexplicável. Porém, é curioso, o fato deles apostarem mais em tecnologia e modernidade, algo que até foge bastante da nossa realidade do que na simplicidade dos desenhos animados. Novamente, como é um live action, como é com atores reais, a nossa suspensão de descrença é muito menor. A gente espera verossimilhança e mais realismo. E é isso que eles buscam, claro que na medida do possível, nesse filme. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante pra você, e por isso peço que o curta e o compartilhe pra ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e conferir os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.